Ô filho, tu é tão especial pra tua família, a gente te ama tanto. Te amo. Tu é um príncipe. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 12 de janeiro de 2024, são agora 6h27 da manhã, passando aqui no município de Poções, Bahia, as margens da BR-116, sentido Feira de Santana. Hoje, pessoal, o abraço vai pra um menino muito inteligente, meu sobrinho, pra ser inteligente, tem que ser da família, né? E muito querido pelo avô, pelos colegas de classe, por todos. João Pedro, QRA, JP. Tem também outro QRA, ele tem dois QRA. Tem JP, as iniciais de João Pedro. E tem também Johnny, das iniciais. Ali é roxido, viu? Inclusive, pessoal, JP, ele é youtuber também. Vou mostrar um trechinho do vídeo dele no YouTube. Ele que faz toda a edição do vídeo dele. E... Ele mesmo gosta. Extremamente inteligente. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui, que eu acho que nem João Pedro sabe. Nem João Pedro sabe. Quem colocou teu nome? Quem escolheu teu nome? Carcês João Pedro. Quem, quem, quem? Foi teu tio aqui. Marreco Duque. Maiara, tua mãe, ela queria botar... Severino. Severino. Nem Severino era. Era Severino. Aí eu disse, não, Marreco, não é feio. Aí, manda teu pai escolher. Aí teu pai queria colocar tu Sebastião. Tu não conhece. Não. Tá errado. Severino. Sebastião. Ele tem cara de João Pedro. Tipo, João Pedro. Todo mundo concordou na hora. Eu lembro que uma hora que chorou, que ela que padeceu, quando eu falei. E mais, viu? Ele pequeno, 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 mas já fala dois idiomas. Português. É a língua natureba dele. E fala inglês, não fluente ainda, mas pra idade dele, eu acho que daqui a três semanas ele já tá falando fluente. Que inteligente é ele, quem disse a mim, eu nem sabia disso, quem disse a mim, foi a avó dele. E tua avó, João Pedro? Eu não sei se tu sabe, viu? Mas tua avó, viu? Não vai dizer a ninguém, não vai dizer a ninguém, não, hein? Ela não gosta que chamem dela Maria José, não. Agora é só pra mim. Se tu chamar dela Maria José, não vai ter que te disse, não. O avó é roxida. O avó quer rir dela, é puriçoca. Por que será? E hoje, esse vídeo, que vai ser encerra ele, é justamente o João Pedro. Eu vou fazer uma videochamada pra ele aqui. Enquanto passa esse vídeo aí, ó, pra João Pedro. E aí, galera, tudo bem? Hoje eu quero homenagear meu netinho João Pedro. Meu JP, de cinco anos, dizer que eu amo muito, sinto muita saudade dele. E logo, logo estaremos juntos. Um abraço, Rosinho. Te ama muito. Tchau, tchau. JP, JP, tamo na área, JP. Sobre o nosso colega aí, Marrecos Truque. Bom dia, um abraço, JP. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos trabalhar. Hoje é sexta-feira, JP. Vamos cuidar, JP. Fica com Deus aí. Processão Mike Divina, Marrecos Truques. Coz. Não é legal? É bom dia. É bom dia. Oi, Pedro e Feijão. Deixa eu ver o bucal. Você fica fazendo isso, fica feio o vídeo. Aleluia. Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou, caiam por terra. Todas se cumpriram, Simone. Amém. Vem. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia. 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 Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é ouro. Não é pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Aí, esse cervezão é só pra galera que bota pressão, é só pros ninja. Os cururu vinga de fora. Um beijo pros cururus Ai como eu sofro